A precariedade, tira-me a vontade, a exploração, tira-me a tesão! A precariedade, tira-me a tesão! E contra o capital, e contra o Vaticano, prazer clituriano, e contra o capital, prazer herenal, e contra o Vaticano, prazer clituriano. Trabalho! Trabalho sexual é trabalho! Trabalho sexual é trabalho! Trabalho sexual é trabalho! Trabalho sexual é trabalho!